Olá! Antes de começarmos, eu quero te lembrar de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. O seu feedback é muito importante. Vamos lá? Encontre uma posição confortável. Você pode sentar-se ou deitar-se em um lugar de sua preferência. Quando estiver se sentindo confortável, feche seus olhos. Respire profundamente pelo nariz e solte o ar bem devagar pela boca. Respire mais uma vez e solte. Permita que o seu corpo volte ao ritmo e respire normalmente e sinta o seu corpo relaxando. Afirmações são ferramentas poderosas para relaxar o corpo e acalmar a mente. Ouça atentamente cada afirmação e repita silenciosamente para você. Não precisa analisar ou pensar nelas. Somente repita e deixe ir. Meu corpo está completamente relaxado. Eu sou forte e saudável. A minha criança sente o meu amor. A minha criança é feliz e saudável. Eu sei como pedir ajuda quando preciso. Eu trato meu corpo com carinho e compaixão. Eu sou paciente e bondosa. Eu tenho muito orgulho da mãe que eu sou. Eu me conecto com outras mães pelo mundo. Eu sou calma e centrada. Todos os dias minha criança cresce perfeitamente. O meu corpo é lindo, capaz e forte. Eu confio na minha intuição como mãe. Eu me visualizo lidando com uma linda maternidade. Eu me visualizo lidando com uma linda maternidade. Eu sou rodeada de amor e minha criança sente isso. Eu aceito ajuda com o coração aberto. Eu sou uma boa mãe. Sou confiante nas minhas escolhas como mãe. Tudo que eu sinto e experiencio faz parte das grandes lições da maternidade. Eu tenho muito orgulho do meu corpo. Eu sei como relaxar o meu corpo. Quando eu me sinto estressada ou nervosa, eu sei como me acalmar. Eu me cuido e assim posso tomar conta da minha família. A minha criança é amorosa e gentil. Eu aprecio a experiência da maternidade. Respire fundo. E solte o ar completamente. Comece a mover os dedos das mãos e os pés. E quando se sentir confortável, pode abrir os olhos e veja como está se sentindo. Nos lembrando sempre que o autocuidado faz parte de uma maternidade mais leve. Até a próxima.